como é que falou em vidas tudo bom inglês não existe como você chamar os outros de vidas é voltar vou falar live não tá então vou lá como é que fala o que é assim a igreja e o que vai acabar a bateria só nisso a igreja e o que é brincadeira a gente nem sei falar nada de inglês ainda vou falar do jeito que eu sei foi vidas tudo bom é já chegamos aqui na califórnia lá eu e meu irmão aqui na rua gente olha que diferença já começa daí né a gente pode andar gravando na rua e ninguém leva sua câmera graças a deus nós chegamos tem quantos dias mesmo nós chegamos já tem dois dias só que eu resolvi me interar um pouquinho do lugar antes né conhecer pra depois começar a gravar melhor pra vocês e agora a gente está indo ali num centrinho que tem mercado tem restaurante loja de roupas é um centrinho muito muito bom e eu vou mostrar por lá pra vocês tá bom gente então frio um frio de lascar o tempo aqui é pra ele não né porque ele já se acha ou o nativo americano é não sei como é que ele não aguenta gente pior que ele tá com um casaco meio que fininho mesmo eu tô aqui como o casaco de neve que eu ganhei de uma doação graças a deus a gente tá aqui na casa da minha prima né e aí a cunhada dela não teve um dia que a gente foi na igreja a cunhada dela me viu tremendo de frio aí ficou com o pobre ficou com dó de mim e falou bichinha seu casaco da reina da ceia não vai aguentar o frio daqui não pode deixar que eu me arrumo muito pra você me arrumou esse aqui super lindo estiloso que só assim né pra aguentar o tempo aqui é muito doido porque no sol a gente começa a suar atravessar aqui né tempo aqui é muito doido porque no sol dá pra suar porém qualquer ventinho tipo congela sua cara sabe aquele vento de doer o osso é muito muito frio e no sol muito muito quente né que loucura então é literalmente bota casaco tira casaco pendura casaco a gente já chegamos aqui graças a deus onde minha prima mora é bem pertinho de tudo a não sei se eu avisei pra vocês né eu não sei nada de inglês inclusive vou tentar falar agora o nome do lugar que que é o mercado aqui ó como que fala filho de rome de pote de rome de pô de um mercado é tipo longe de decoração aham mercado você foi isso sei foi é o mercado desse lado aqui ó não sei se vai estar dando para vocês verem mas enfim no no vídeo de apresentação do meu canal fala um pouquinho né sobre sobre isso né que me motivou a criar o canal aqui poder mostrar um pouquinho da minha viagem só que eu não sei se eu disse detalhes então aqui explicando melhor pra vocês eu vim fazer uma espécie de intercâmbio porque eu não sei nada de inglês e aí eu vou vou fazer aula aqui vou fazer um cursinho né pra aprender e aprender já direto na prática né já no no território deles quem é ele veio para me dar um help enquanto isso porque ele já fala de tudo já manja tudo essas crianças de hoje em dia tão diferenciada e eu não sei nada então ele tá sendo meu tradutor aqui me ajudando assim a me adaptar no começo a enfim né resumindo e no direto ao ponto que queria falar eu tô aqui na casa da minha prima ela já tá legal aqui já mora que uns anos já tem dois filhinhos o otávio depois eu mostro pra vocês uma gracinha o otávio que nasceu no brasil goiânia e a m que nasceu aqui é americana uma fofura né filho gente não estranha chamar meu irmão de filho não que o nome dele é moisés de oliveira filho o nome do meu pai moisés de oliveira e o dele moisés de oliveira filha a gente pegou o costume de falar filho mesmo tá a enfim é muito bom ser acolhido por uma família num país que tipo você não sabe nada agora a gente tá aqui numa ruazinha de restaurantes depois a gente vai passar aqui é procurando roupa é assim que se faz quando você tá descobrindo explorando o território aqui é muito lindo eu vou dar uma viradinha para mostrar para vocês é uma rua de restaurantes e nessa parte aqui de cima tem umas luzinhas e tal e as fica aceso de noite é a coisa mais linda gente botei aqui a máscara porque o lugar que eu tava tinha poucas pessoas aqui já começa a ter mais gente aí eu coloquei virando aquela rua de restaurantes a gente chega aqui nessa parte aqui do lado tem um mercadinho tipo produtos mais naturais é fruta tudo mais é onde que é arroz que é como se fosse a renner daqui pelo que meu irmão tá falando que eu mesma não sei nada aqui tem arroz e aí a gente vai dar uma entradinha lá vamos ver o que tem tem algo interessante eu falo para vocês então gente chegamos aqui não tem nada demais a única coisa que eu vi que eu preciso só meia mais nada gente retiro que eu disse nessa meia não olha que linda essa bolsa da gays por 29 dólares 29 não é 30 quem também se empolgou com a famosa renner que ele tava falando foi esse aqui viu acabou de achar uma jaqueta da aero de couro 40 dólares e com esse papelinho aí por dentro que esquenta super estiloso a gente vem eu vale a pena converter com a gente não parar é bom gente acabamos de sair da da loja e assim o que pensar é como a gente já falou né não é tipo uma rede a gente vai agora é meio que tá para onde ali que tá ali se vermelhinho pois é ali é tipo o lojão para você comprar tudo barato você tem muita coisa ruim mas você acha coisas boas barato e procurar e assim é como se fosse meio que um bazar né um bazar organizadinho é fazer entre aspas que a maioria das coisas ali tudo dia de quinta sim só que assim tem que parece que tem coisa usada né tinha pressão tinha algumas coisas usadas é e assim sapato luz e tal tem que dar sorte de achar o seu tamanho né porque geralmente são peças únicas é o tamanho que tá lá e acabou mas a parte das bolsas foi a que eu mais gostei gente cada bolsa linda cabe com a e não é assim é 10 também maravilhosos enlouqueci e ele viu um tênis da puma lá lindo é e um casaco da era que era tipo já que é tão é aqueles que a gente mostrou maravilhosa então sim tem uns achadinhos que vale a pena agora a gente vai para o próximo e eu mostro aqui para vocês vou mostrar né sem eu aqui no meio para vocês verem melhor aqui tá a ruazinha do das lâmpadas que é de restaurante a gente veio daqui e fomos para o rosca é aquela lojinha ali no canto aí aqui do lado tem tem mais comidinha tem o jamba jamba não é outra coisa é o que maconha então ele tem um suco de maconha de acordo com o meu irmão agora a gente vai pra tá como é que fala é target que é esse daqui e olha que gracinha o lugar a gente muito gostosinho tá o cor do sol o céu tá ficando rosinha tá uma delícia gente acabamos de vim aqui do starbucks e olha o tamanho desse café é café café expresso com chocolate e a mão no meu que eu não sei explicar gente o negócio é do tamanho da minha cabeça e foi cinco dólares depois seis tá foi seis dólares olha só o tamanho muito grande tamanho da minha cabeça aí é até com chocolate o grande que ela não tinha o preço gente eu tô chocada seis dólares isso aqui meu amor de o que que a gente faz com 6 reais no brasil nada a e sobre as lojas que a gente foi né é a target na verdade era tipo uma lojas americanas não era tudo que a gente pensou que fosse a gente pensou muito errado uma loja de sapato legal e essa maravilhosa vários sapatos de marca por um precinho ótimo muito organizado lá dentro é bem bem boa eu amei direto da fábrica meio que o que sobra das linhas que não botaram para vender eles compram e aí vem tipo cinco dólares mais barato dez dólares maravilhoso vale super a pena que a gente tem aquela pontinha de lá agora está passando aqui pela ruazinha que falei vou dar uma virada para mostrar olha que gracinha tá tudo iluminado aqui olha como fica lindo e a gente doido né tomando bagulho gelado no frio mas tá está delícia agora vamos voltar para casa gente outra coisa eu queria mostrar para vocês são os aquecedores que tem quando o restaurante é do lado de fora ó tá vendo aqui esse negocinho aqui são os aquecedores com uma fogueira gigante porque faz tanto frio que para ficar sentado do lado de fora só assim mesmo e o vídeo tá tremendo que eu tô com frio na mão gente a gente voltando aqui nos perdemos por causa desse pateta eu sabe sim mas a gente tá andando mais é quando ele tá errado ele gosta de falar pois é eu falei vamos vir aqui pela primeira vez meu cérebro funcionou bem porque eu sou péssima que o caminho também aí ele não a gente veio lá de cima andamos andamos foi ficando escuro escuro trem e não era não é aqui mas é mais embaixo que a gente vira cara tem que atravessar a rua bem pois é gente primeiro rolê sozinho já nos perdemos na volta não vou mandar vamos passar para aquele carro com o moço humano pra caramba dele e aí a gente vira vou guardar a câmera que agora bem escurinho aqui não tem que me concentrar eu vim do rio de janeiro né filho histórico aqui é tenso me concentrar para a gente se perder de novo deixou achar de novo a viradinha meu momento de glória durou pouco ele me obrigou ela falou que tava errado só seguir um pouquinho tá certo ele me obrigou a ligar a câmera não tem nem luz aqui me obrigou a voltar para virar na rua imaginária vai dizer que é pra dizer que ele estava certo claro meus parabéns muito obrigada você merece todo esse sucesso damos um pouquinho mas pelo menos serviu para aprender o cara porque a gente é a gente veio aqui pela primeira vez né e como a gente estava gravando a gente veio meio que distraído no não prestamos muita atenção no caminho não mas enfim liguei a câmera que só para dar o mérito para o meu irmão que sabe muito bem de localização e eu não e eu que lute e lide com isso um beijo e até quando eu chegar lá no mercado ficou bom eu tô brincando cara